Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MecDoguinho é a ração completa para seus cães Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos Música Na loja Tudo de Bom, que é a nova parceira do programa do Feijão Para falar um pouco com cada uma das meninas aqui para ver as novidades Paloma, diz uma coisa, o que você tem de novidade para esse pessoal de casa? Sempre tem coisa nova na Tudo de Bom Mas o que você tem de novidade aqui? Estou vendo a perfumaria aqui, uma vasta variedade Fala um pouquinho pessoal aqui, um pouco da perfumaria aqui da Tudo de Bom Olá, a gente trabalha com uma linha de perfumaria bem completa Boticário, Natura, a gente tem os cubanos Trabalhamos com os importados também, os originais E a gente também trabalha com a linha de aromatizadores para a casa Os aromatizadores de bareta Os porta-chaves com rosca, que pode colocar os cheirinhos ali E os sachês para colocar nos guarda-roupas, nos carros, é bem legal, bem entendável Então aqui, me diz uma coisa, o pessoal que quiser fazer alguma encomenda, tem como também? Digamos, vem aqui, um que já não tem aqui, mas eles queiram, da Boticário, alguma coisa assim, tipo da Natura Tem como fazer alguma encomenda? Tem, tem sim A gente recebe a perfumaria toda semana, então é muito difícil faltar Mas se acaso a gente não tiver, pode encomendar Ok, deixa eu dar uma olhada aqui e falar agora com a Aline Aline aqui, Aline, o que que tu tem de bom para oferecer para esse pessoal da Tudo de Bom? Aqui a gente trabalha também com uma linha de biju E uma linha de semi, com um ano de garantia, anti-alérgico E também a gente tem a linha de bazar, com bastante opções de presente E esses copos aqui, pessoal, vai se formar uma veterinária, a administração Esse daqui é o que está mais na moda, né? Agora, acho que esse aqui tem uma pedida boa, né? É gel, o que que é que tem isso aí? Põe ele no congelador e ele cria um gelo aqui Depois tu bota tua bebida aqui dentro e ele mantém sempre gelado Ah, show de bola Pra cerveja, pra quem gosta de beber no fim de semana Tipo eu? Isso aí, eu também Tudo bem, né? Mas vem cá, tem esse aqui, ó, tem cor de remédio ali, ó, legal Tem, 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 que daí a pessoa já bebe sabendo Ah, tá certo Legal, muito legal Vamos levar uma conversada agora aqui com essa moça aqui, a Jaque Jaque, diz pra nós o que que tu tem de tudo de bom Nós temos a linha da Cacau Show, né? Frisando que nós estamos recebendo agora no final da semana Já a linha completa da Páscoa É, a Páscoa tá aí A Páscoa era tudo de bom, como todos os anos A gente parcela, bem parcelado Temos o crediário próprio, todos os cartões Também temos a linha do cabelo, né? Ah, vamos passar ali que o cabelo é essencial Tá, cabelo bonito Estamos trabalhando com a Forever Estamos com a Lola Tem o Extratos Alguma coisa também da maquiagem Tudo bom Ah, muito bom Então não adianta só comer, tem que É o Free Shop Não adianta só comer o chocolate Se não cuidar da beleza Exatamente, exatamente Tem pra loira, tem pra bolina Tem pra cabelo crespo Isso, tem de tudo aqui De tudo Show de bola Tem mais uma moça aqui Vamos falar com a Grace aqui agora também Grace, o que tu tem de novidades? Eu tô vendo aqui muita variedade de calçados, de bolsos O que tu tem de novidades da Tudo de Bom? A gente tem uma linha bem legal aqui Uma linha esportiva Uma linha mais clássica E tem também que agora a gente tá trabalhando aqui Com produtos da marca Para Onda Todo produto em couro, né? Ele é um pouquinho mais... O precinho mais altinho Mas ele vale a pena Conforto muito legal, ó Tem bastante, aham Os modelinhos bem legais Agora chegando o inverno também, né? As mulheradas gostam muito desse tipo de botinha E também o couro, né? Sim, sim, vai chegar Vai chegar também pra nós agora já Ficando mais longo, aham Depois a gente tem uma linha ali mais ampla também Tô dando uma olhada Eu que tenho filha mulher, né? Dos sapatinhos aqui A interna tá na promoção Esses sapatos infantis Uma promoção bem legal Para as meninas e para os meninos Tem aqui também, aqui a parte Tem o rapazinho também É, tem a fragurizada também Tem a bolsa patroaide também, né? As mochilas Tem bolsas E essas bolsas aqui, né? Também Olha, é muito bonito Bolsas bem bonitas Bastante variedades Vários tamanhos Tem pra todos os bolsos Tá no precinho bom também, né? Precinho bom, bem parceladinho Crédio de arte próprio Até seis vezes a gente parcela Até seis vezes pode parcelar as bolsas Tudo, qualquer Loja Toda a mercadoria em seis vezes Tudo de bom Não tem porquê Se não tem desculpa Para não vir comprar Pode parcelar até seis vezes Pode fazer crediário próprio da loja, né? Compra no cartão Aceita o cartão Todas as bandeiras Tem porquê não comprar E o que mais tem É promoção Tem agora chegando a Páscoa Tem Cacau Show Tem também produtos de beleza Tem perfumaria Tem produtos de vazar Tem tudo Como disse A Jaque É literalmente O free shop de taps